O Marcos Silva botou Não sei se vocês já viram Mas tem um YouTube que está fazendo algumas músicas Com o dueto do Guilherme e do Bruno Juntos O que vocês acham? Marcos Silva Eu tenho opinião em sua Primeiro, boa noite Marcos Silva Um beijo pra vocês Marcos Silva, eu acho às vezes Um pouco esquisito É você fazer É que nem aquilo, Chay O seu pai está vivo Você está criando o seu pai de robô Para alimentar O seu anseio É, está criando o seu pai robô O seu pai robô Eu acho esquisito De textura, de voz Eu acho esquisito Eu acho estranho Eu acho que é a minha opinião Que eu tenho uma opinião forte sobre isso É uma galera Que está tentando Desesperadamente Curar Uma parada Que é muito louca O cara está lá O cara está vivo Estão criando a voz dele Para fazer isso Se bombear daqui a pouco Vamos pegar todos os discos do Bruno E vamos botar tudo na voz do Guilherme Então, vamos 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 A próxima pauta Mas eu só Para finalizar aqui Eu acho Por que que eu Eu não acho Correto Fazer essas coisas Muito por causa disso Do que o Tony falou Então daqui a pouco Vamos fazer Os discos do Bruno Virar os discos do Guilherme Na voz do Guilherme Só que É É É estranho por isso Sabe Estão colocando Tipo A rosa e o espinho Na voz do Guilherme Daqui a pouco Isso gera comentários Tipo Olha só Como ficou melhor Tipo Cara Isso só vai trazer Mais reis Tipo o Rota de Saron Se a pessoa é fã Do Rota de Saron E quis fazer isso Como uma homenagem Não faz Não tá fazendo uma homenagem Você tá trazendo Mais Hate Talvez Pro Rota de Saron E é bom Deixar claro Que nada contra O dono do canal O cara que mexe com isso Irmão Tamo junto Pô Bacana Tu tá mexendo Com inteligência artificial Inclusive Queria Pô Muito pedir Pra colocar o Bruno Cantando várias músicas Do Backstreet Boys Tem como Entendeu Nada contra Essa é a nossa opinião Nisso É cara É que nem você pegar Você criar Uma namorada Sua virtual Que seja igual A sua ex-namorada Aí calma Estamos no filme Her É Então assim É igual você se apaixonar Pela Pela mina Do Google Translator É isso? Pode ser Pode ser Você se apaixonar pela Alexa? Será que eu me apaixonaria Pela Alexa? Alexa Eu sou bonito? Tenho certeza Que você deve arrasar por aí Tenho certeza Que você deve arrasar por aí Obrigado Obrigada Tenho certeza Que você deve arrasar por aí Eu acho que ela tá Errada Ela jogou Ela jogou Eu acho que ela errou No arrasar por aí Eu tenho certeza Que você tá arrasado Por aí Talvez assim Que seja A forma correta De lá